Seguinte, mano, eu sou um novo ingrediente aqui, basicamente no Aquizer, mano, enquanto isso eu já vou tá fazendo aqui a poção pra eu tá voando, pra eu tá chegando lá rapidão, velho, basicamente que eles vão pegar, mano, e vão tá indo pro deserto, beleza, vão tá indo lá pro deserto, esse aqui é o terceiro item secreto que chegou dessa atualização, mano, basicamente, mano, aqui no lugar do deserto, mano, vai ter, basicamente, mano, um item em cima desse cacto, olha só, mano, deixa eu só vir aqui, ó, exatamente, mano, esse item aqui, beleza, você tá pegando ele aqui, olha só, vai tá clicando nele, mano, e basicamente, mano, vai tá vindo pra sua base, mano, que você consegue já tá usando o item aqui no caldeirão, olha só, deixa eu tá usando aqui, então, pegar ele aqui, velho, a gente já não tá bebendo, tá ligado, velho, e é isso, galera, terceiro item que acabou chegando aí, basicamente do Aquizer, mano, chegou seis itens, e esse aqui é o terceiro, beleza, nos próximos minutos aí, velho, eu vou tá postando já no canal sobre os próximos, beleza, então é isso, galera, deixa o like no canal, velho, se inscreve, deixa o like, então eu falou, e fui!